ok fazendo o teste de 1080p à noite e 80p à noite achar o rádio aqui e 80p à noite esse é a sua ordem normal e 80p e 80p à noite e 80p à noite e 80p à noite e 80p à noite vamos ver se o gráfico não fica ruim e 80p à noite 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 e já foi um minuto e onde é colar vamos colocar uns dois minutos e 80p à noite e 80p à noite e 80p à noite está estourado não e 80p à noite e 80p à noite e 80p à noite e ela está estourado não Subendo 1080p à noite. 1080p à noite. Já foi 3 minutos. Vamos deixar 4 minutos. 1080p à noite. 4 minutos. Eita aí, está estourado? 1080p à noite. 4 minutos. 1080p à noite. Vai dar 4 minutos agora. Fim do vídeo. Tchau.